Bom pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e mais uma Android TV Box e neste caso em particular a caixa mais barata ou mais económica que eu já testei até hoje. Ora, estamos então de volta e começando aqui por dizer que para aqueles que andam à procura de coisas económicas e em particular para as vossas impressoras, tinteiros ou toners, não se esqueçam de visitar o site da forprint.pt que é o nosso patrocinador deste vídeo, onde vão encontrar, ao contrário desta máquina, tinteiros e toners sem limitações a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa e claro, o suporte a forprint.pt. E agora então avançando, como eu estava a dizer, esta máquina é a máquina mais barata que eu já testei até hoje. E pessoal, antes de arrancarmos este nome, Alphawise, nós temos vindo a testar alguns produtos desta marca que eu vou deixar um link lá em baixo, produtos muito interessantes mesmo, desde aspirador, uma tablet espetacular, um mini PC espetacular, um sistema de alarme também muito bom, todos eles têm uma diferença abismal para esta máquina, é que custa muito mais caro do que ela, ela custa neste momento cerca de 25€. Eu vou deixar também um link lá em baixo para que vocês possam consultar. Portanto, uma máquina destas, 25€, quando comparamos com máquinas que são também caixas Android, como a Minix U9H, por exemplo, que é uma das minhas favoritas e que custa cerca de 120 a 130€ neste momento, não posso precisar. Alguma diferença tem que haver, porque elas não são todas iguais. Eu já testei máquinas baratuchas, ainda a semana passada nós fizemos isto, mas esta é a mais barata que já veio para aqui. Então agora, sem mais demoras, começando aqui pela qualidade de construção, como vocês podem imaginar, não tem qualidade. Ela é construída, mas a qualidade não está cá. É um plástico muito barato mesmo. Tem uma coisa que joga a favor dela, que ela não é feia, mesmo com esta construção manhosa, ela não é feia, é bonita. Portanto, se a gente ficar assim, longe dela e olhar, até parece uma coisa muito, muito bem construída. Não é. Mas pronto, aqui, sem surpresa. Depois, em termos de especificações e conectividade, para a gente despachar já esta parte, fica aí no ecrã durante uns segundinhos. E se vocês precisarem um bocadinho mais de tempo, então façam um pause. Em termos de benchmarks, vou deixar já aí também para que vocês consigam comparar com outras máquinas. Há valores aí que não nos dizem nada, há outros que nos dizem logo à partida, que é o valor de velocidade escrita e leitura é baixo e o valor do Wi-Fi muito baixo também. Portanto, aí a gente consegue ver duas situações que é, esta máquina vai ser uma máquina um bocadinho lenta quando nós andamos a mexer de um lado para o outro, principalmente nos menus. Vai ser também lenta a abrir aplicações e a fechar essas mesmas aplicações. E em termos do Wi-Fi, digo-vos já de partida que, se vocês quiserem fazer stream de vídeos de boa qualidade, e aqui estamos a falar de 1080, não vão conseguir fazer através do Wi-Fi. Para além disso, avançando então para testes reais e coisas que a gente realmente faz, sem ser os benchmarks no nosso dia-a-dia, começando aqui pela ligação a uma TV 4K. Infelizmente, esta máquina não deu sinal. Eu testei em dois painéis LG que tenho aqui, mais uma TV 4K, e em um deles ela dá sinal. Assim que ligo numa TV 1080, impecável, ela funciona, parece que está feita, está programada só para trabalhar em TVs 1080. Eu não diria, ou não iria tão longe, ao dizer que ela não se vai ligar a nenhuma TV existente no mundo, porque eu não tenho forma de testar. Mas a verdade é que não consegue ligar a nenhuma daquelas que eu tenho aqui disponíveis. Portanto, haverá uma grande probabilidade de vocês não consigam ligar a uma TV 4K. E outra situação que eu reparei logo de imediato, e que honestamente já estava à espera, pela experiência que nós temos com este tipo de máquina, com este soco, o Rockship em particular, que é a compatibilidade de algumas aplicações que encontramos na Google Play Store. Neste momento, o que é que acontece? Muitas aplicações não se conseguem instalar. E é um facto que a gente consegue dar, às vezes, a volta ao teste, que é ir buscar um APK e instalar, ou então, através da Aptoide, irmos também instalando aplicações, mas grande parte delas não vai ser mesmo possível instalar. Portanto, aqui estão dois contras iniciais que a gente encontra neste box, e é expectável que noutras máquinas, nesta gama de pressa, aconteça a mesma situação. Portanto, pessoal, mais uma vez, não comprem máquinas a 25 horas ou pensar que vão alcançar uma performance brutal. Não vão. Temos que conhecer as limitações destas máquinas. Eu vou continuar a trazer mais algumas para forçar essa ideia e para que as pessoas fiquem cientes daquilo que existe no mercado e que realmente existem diferenças. Agora, o que é que a gente consegue e não consegue fazer com ela? Eu tentei, logo de início, utilizar o meu serviço de IPTV do meu ISP, que neste momento tem a NOS TV. Atenção, foi uma das aplicações que eu não consegui instalar a partir da Google Play Store, mas depois, através do Aptoide, consegui instalar. E aqui, pessoal, não tenho razão de queixa, porque é uma app levinha e funciona bem, sem problemas neles. Portanto, alguém que queira ter uma box extra em casa, para não estar a pagar a NOS, por exemplo, então compensa, porque, para utilizar apenas esta aplicação, espetáculo, e vocês poupam cerca de 5 horas por mês no lugar de uma box. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, em relação à MEU, Vodafone, NOS, etc. Portanto, é uma das soluções. Apesar deles não crerem que nós utilizamos as box assim, é claro, sabe melhor estarmos a pagar todos os meses. É uma das situações que funcionam bem. Avançando, então, para Netflix. Aqui, como expectável, só podemos ir até uma resolução máxima de 480p, ou qualidade SD, o que não é aceitável para alguém que goste de apreciar conteúdo da Netflix, que é o meu caso, em particular, 1080p ou 4K, ponto final, menos do que isso, é para esquecer. No entanto, é o que é, está cá, funciona, é esta resolução. YouTube, fiquei surpreendido porque ela conseguiu ir aos 1080p sem problemas neles. Não gaguejou, não baixou keyframes, ainda fiz uma série de testes, mas impecável. Portanto, aqui está mais uma coisa que esta maquinazinha consegue fazer muito bem. E aqui já temos duas situações, alguém que queira YouTube e mais a aplicação da NOS TV, então a máquina consegue. Já vale os 25€ que ela custa. Mas os testes não ficaram por aqui. Passamos para a Kodi, que é imprescindível em termos de processamento e em termos de descodificação de ficheiros de vídeo. E aqui, meus amigos, as notícias não são tão animadoras. Isto porquê? Por conteúdo 1080, MKVs, Blu-ray com codex H.264, que é a maioria do conteúdo que eu tenho na minha biblioteca, na rede. E aqui, atenção, não utilizei Wi-Fi, utilizei RJ45. No entanto, o resultado não foi bom. E não foi bom, não tem a ver com ligação da rede, neste caso. Tem mesmo a ver com a máquina que não tem um firmware otimizado para Kodi. E o que acontece aqui, como vocês conseguem ver nas imagens, é que vamos ter uma experiência mazinha. Vamos ter ali paragens frequentes neste tipo de conteúdo de 1080, que nos vai deixar uma sensação de irritante. Pelo menos eu fico irritado quando o filme não o corre bem. E aqui nem tem a ver com a história, tem mesmo a ver com o playback do filme, que não é suave. Existem aquelas paragensinhas ali que são super irritantes. Eu não desisti dela, baixei para filmes a 720, que ainda tenho alguns. E o que é que acontece? Acontece que, com menos frequência, mas continuamos a ter ali algum... O buffering desapareceu, que eu esqueci de me dizer, no 1080 tive alguns buffering, mas a nível de cair frames e paragens, diminuiu-se substancialmente. Tive uma ou outra durante ali 10 ou 15 minutos. No entanto, ainda está presente. Não desapareceu por completo. Portanto, pessoal, para Kodi, a experiência poderá não ser tão boa, principalmente se vocês tiverem conteúdo de 1080 ou 720. Acredito que se for abaixo disso, vocês consigam. Mas aí já está uma situação que nos está a limitar bastante. O Plex, não tenham problemas, porque o Plex funciona empocável. Se vocês já têm um servidor Plex e precisam de uma máquina para reproduzir, então ela vai fazer esse trabalho, porque não é trabalho nenhum. Vai só fazer de leitor o servidor que está ali a puxar, a puxar. Agora, se avançarmos para jogos, que é uma das perguntas frequentes também, meus amigos, não há surpresas aqui. Jogos simples, como Despicable Me, experiência espetacular, não tive problema, joguei. Diverti-me aqui durante alguns minutos. Mas se quisermos coisas um bocadinho mais pesadas, como o Asphalt Extreme, apesar de instalar, e eu fiquei surpreendido, porque as últimas máquinas com este sock, eu não consegui sequer instalar o jogo. O que é que acontece? Quando nós vamos abrir o menu, ela é lentíssima, e depois quando começamos a jogar, o efeito é o mesmo. É impossível jogar. Eu não sei quantas frames por segundo estavam ali, mas talvez umas 10, 7, talvez, uma coisa assim do género. É impossível mesmo jogar, e eu penso que pelas imagens vocês vão conseguir ter uma ideia da experiência do jogo que nós temos. E pessoal, é isto que está aqui. As limitações são estas, e é isto, basicamente, nós vamos conseguir fazer com esta máquina e com outras. Não há nada de errado com os 25 horas, não há nada de errado com as limitações todas que elas têm. Nós temos, é que como eu costumo dizer, saber exatamente qual é o limite, e não pensar que vou fazer milagres com esta máquina, porque milagres não existem. Agora, se vocês querem uma máquina para YouTube, ou para a NOS TV, por exemplo, ou o meu TV, ou o Plex, impecável, é isto de preço. Logo, vocês não tenham problemas em esperar uns segundos a abrir uma aplicação e a fechá-la. Multitasking, já sabem que também não é famoso, então 25 euros acho que vale. Aqueles que queiram um bocadinho mais, que é o meu caso. Então, não serve. E é isso que a gente tem que ter ciente. Se calhar preciso juntar 25 euros vezes 4 ou 5 para poder ter um canhão à minha disposição. E, meus amigos, a mensagem é esta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil de alguma forma para tirar dúvidas. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, que queiram fazer algum teste ou alguma coisa assim, específico, então deixem lá embaixo nos comentários, assim que possível, logo que eu tenha disponibilidade e que saiba também responder à vossa pergunta. Então, estou lá, como é habitual. O meu nome é Roberto Jorge. Não se esqueçam daquele thumbs up e a gente vê-se no próximo. Tchau!